Fala pessoal, tudo bem? Essa daqui ó, fita dupla face, né? Espuma 19x2mm Ó, é uma fita com tamanho bem legal Ela, você não precisa furar, tá? Como aqui na imagem Tô mostrando esse fundo aqui, ó Que é uma placa Que eu coloquei uma lousa, né? Uma placa de lousa E eu colei com essa fita E ó, você pode fazer força de verdade Tá aqui ó, puxando mesmo Ele não descola, tá? É uma fita muito resistente, muito boa Lembrando que eu não passei fita no quadro inteiro Eu só passei a cada 10cm Colocando de pouquinho E o resultado tá aí Maravilhoso